Olá, eu sou a Tânia, voluntária do Life Volunteers Cakes para a Espeira. Tive a oportunidade de voltar a trabalhar aqui nesta magnífica ilha da Berlinha e também participar no novo projeto do Life das Barreiras. Foram 11 meses de bastante trabalho e desafiantes, mas é sempre bom saber que consegui contribuir para a conservação em Portugal. Por isso, espero ver-vos em barato.